Antônio Lupe tá chegando aqui no telão da Band com as informações da macaca, as quentinhas da macaca de Zailupi. Tudo bem, Batista? Mais uma vez, um abraço pra você, pra todos que acompanham os Donos da Bola. Domingo, 6h15 da noite, a ponte tem esse compromisso contra o Brasil de Pelotas. A macaca venceu pela primeira vez fora de casa na última rodada o Operário e quer vencer o time gaúcho para se afastar ainda mais da parte de baixo da tabela. E quem vem se destacando no time da ponte é Ivan Quaresma, pela liderança e também pelas atuações nos últimos jogos. Contra o Operário fechou o gol. No derby contra o Guarani fez uma defesa espetacular. O jogador hoje veio para a entrevista coletiva, falou do seu momento e o que a ponte precisa ainda fazer para sair da parte de baixo da tabela. Então acho que é tudo um conjunto, eu venho me preparando bastante. Eu acho que o principal para o atleta, é claro que é o rendimento dentro de campo, mas a cabeça, o emocional pesa muito também nos bastidores. Então eu sempre tentei manter a cabeça no lugar, manter bem focado. Eu acho que o Betão fala uma coisa muito importante para nós goleiros, que quando a gente vai bem a gente não é o melhor goleiro do mundo e quando a gente vai mal a gente não é o pior. Então você tem que manter os pés no chão, manter a simplicidade. É claro que a gente fica feliz pra caramba, como eu disse, a vitória do jeito que foi, ela é muito importante. Eleva ainda mais o nosso nível, então fico feliz por ter ajudado. E também praticar bons jogos que eu vinha fazendo antes da cirurgia. Isso me dá uma tranquilidade maior. Bom, esse Ivan Quaresma confirmado para o jogo de domingo contra o Brasil, o Gilson Kleina não terá dois jogadores que foram titulares na partida contra o Operário. O zagueiro Fábio Sanches e o volante André Luiz, ambos foram expulsos na partida contra o time paranaense. Na zaga, o Cleilton deve retornar à equipe e ser o companheiro do Rayan. Já no meio campo existe uma briga um pouco maior. Tem o Iago Henrique, tem o Lucas Cândido e tem o Leonardo, que já está treinando com seus companheiros e pode ser aí uma das opções do Kleina para a vaga do André Luiz, que está fora. O Albuquerque, o Thiago Lopes e o Ednei ainda seguem no departamento da Ponte Preta. Dentro das quatro linhas, as coisas vão se ajeitando para a macaca. Mas fora de campo, o clima é muito quente por conta das eleições, que vão acontecer no dia 20 de novembro. Ontem, teve uma reunião do Conselho Deliberativo que durou apenas 15 minutos, por conta da falta de segurança. O conselheiro Marco Iberlin, que inclusive já foi diretor de futebol, acabou fazendo alguns questionamentos para a mesa do Conselho Deliberativo e os ânimos se exaltaram. E por isso, a decisão de cancelar essa reunião. A gente só torce para que esse momento político da ponte não interfira dentro do campo. Até porque a macaca ainda não atingiu o seu principal objetivo, que é permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Partido. Bom, vamos debater a macaca já já, mas antes eu tenho um recado importante para você. Quero falar do Iga Tacado, grande variedade de produtos e os melhores preços para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais. Cerveja Império, 350 ml, 2,15. Água mineral, cristal gold, sem gás, 510 ml, 49 centavos cada. Suco Maguari Uva, 1,5 litro, 7,89. Arroz Broto Legal, 5,22,98. Essas ofertas são válidas até segunda-feira, dia 27 de setembro. O Iga Tacado aceita vários cartões de alimentação e também tem muitas outras opções de pagamento. Confira no site iga.com.br. Iga Tacado. Lojas em Campinas e Santa Bárbara do Oeste abertas até as 22 horas. Bem, vamos debater a macaca Júlio Nascimento falando do adversário da Ponte Preta. Pois é, o último colocado da Série B é o Brasil de Pelotas, né, Batista? E está um pouco nebuloso encontrar informações sobre como esse time vai ser montado para enfrentar a Ponte. Porque o Kleber Gaúcho saiu do comando técnico depois da derrota na última rodada. O Brasil de Pelotas ainda não definindo, né, seu comandante para o resultante do ano. Então, ainda não sabemos se vai ser um time muito diferente daquele que vem atuando. E não tem conseguido resultados. O Brasil de Pelotas já tentou o tencate, agora o Kleber Gaúcho saindo também da equipe. É um time muito limitado, mas que vai jogar por tudo ou nada, né? Contra a Ponte precisa imediatamente de uma reação, porque já está ficando para trás aí dentro dessa zona de rebaixamento. Então, é bom ter todos os cuidados do universo contra o time Gaúcho, apesar de viver uma situação bem delicada no campeonato. Bom, Tigrão, vitória importantíssima, a primeira fora de casa, mas será mais importante ainda se a Ponte vencer o Brasil de Pelotas. Acredita numa vitória? Acredito em vitórias. Se o Brasil tem apenas 16 pontos ganhos, isso não quer dizer nada, né? Porque o campeonato é muito equilibrado. Só que o Brasil não ganha 11 partidas. E eu conversando com alguns pontepretanos, alguns ouvintes, telespectadores nossos, eu percebi uma preocupação assim, pô, a Ponte tem uma, não é tradição, né? Ela tem aí uma sina de, de vez em quando, ressuscitar defuntos, a chamada síndrome do Robin Hood, né? Eu espero que isso não aconteça, a Ponte é favorita, vive um bom momento e é superior. Tem 13 pontos a mais do que o seu adversário, mesmo com os desfalques colocados aí do Fábio Sanches e do André Luiz, eu acho que o Gilson vai montar legal e a Ponte vai muito intensa para chegar a 32 pontos e continuar duramente encurtando a distância que a separa da pontuação mínima para permanecer para o ano que vem. E aí, CH, os desfalques diminuem a chance da Ponte de vitória ou não? É, eles não são, não são agradáveis, não. O André Luiz, no meu campo, deu ao lado do Marco Júnior um equilíbrio, está encaixado, vem o Leonardo como grande novidade, pode ser que apareça no time titular, apesar de não ter o Albuquerque, eu entendo que o restante dá conta, Batista, é jogo para vencer. Só se acontecer um desastre, com todo respeito ao Brasil, mas a Ponte deve ganhar o jogo.